Eu sou o Rodrigues e hoje vamos entrar o Senhor Tube, né, que é esse carinha quadradão, que tem uma cabeça de quadrado, no Supreme Duelist Stickman. Pera, deixa eu voltar aqui pra vocês verem. Aqui está o nome do jogo pra, se vocês quiserem instalar. Como eu fiz o Senhor Tube, é só você pegar as cores aqui, pintar ele e colocar a skin, por exemplo. Ó, a skin aqui. Se eu colocar assim, aí fica assim. E se eu colocar a cor, aí também fica assim. Mas eu vou colocar a cabeça de quadrado. Então, vamos lutar contra o Senhor Tube. Vamos lá, hein. O Senhor Tube está preparado aqui. Não é não, Senhor Tube? Ok. Ó o Senhor Tube ali, hein. Se eu ganhar uma batalha contra ele, eu ganho o jogo. Opa, eu joguei uma bomba. Eu tenho que destruir ele com bombas e ele vai tentar me destruir com bombas também. Vem, vem, vem. Isso, isso. Não, 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 não. Ele está com a bomba em mim, mano. Sai daqui. Sai daqui, Mr. Tube. Quer dizer, o Senhor Tube. Não, não, não. Toma. Mano, a minha bomba me ameaçou ele pro ar. Toma. Nossa, eu estou derrotando o Senhor Tube, mano. É muito fácil derrotar o Senhor Tube. Sai daqui, Senhor Tube. Toma. Toma. Só faltou uma barrinha pra ele acabar. Ih, não. Ele deu a bomba de volta pra mim, mano. Sai daqui. Sai daqui. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Sai daqui. Não. Não. Será que eu vou ganhar do Mr. Tube? Toma. Yes. Eu ganhei e o Mr. e o Senhor Tube caiu no mar. Meu, que batalha épica. Então foi isso. Se vocês gostaram, deixa o seu like e se inscreve no canal pra fortalecer o meu canal. E é isso. Tchau. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.